O robô feito de papelão movido a controle remoto é um esqueleto do que os cientistas chamam de humanoide. Ele foi produzido por essa turminha de jovens que transformam ideias em realidade. Equipamentos eletrônicos que perderam seu valor por falta de utilização ou quebra, aqui ganham novas possibilidades de mercado. Lixo eletrônico, cada pecinha a gente separa com muito carinho, porque dessas peças se gera um grande protótipo, a qual existem finalidades, como luz LED no mouse, luz LED do teclado, então o que é jogado no lixo, a gente traz para o laboratório e aí tira essa luz LED para montar um protótipo com luz LED. Muitos desses produtos podem ser reciclados, diminuindo a geração de resíduos que prejudicam o meio ambiente, até porque no Brasil apenas 13% das cidades são contempladas com a coleta adequada. O Alexandre foi um dos alunos selecionados para fazer parte do projeto. O jovem é apaixonado por matemática e pretende conquistar o Campeonato Internacional de Robótica. O meu sonho é ser campeão internacional de robótica e professor de matemática. O aprendizado acaba sendo compartilhado entre pai e filho. Dentro da própria casa, o Alan vai em busca de objetos que podem ser reutilizados. A gente pega máquinas minhas que não funcionam mais de alguma forma, a gente desmonta, vai vendo vídeos e vai montando outra coisa em cima dela e montando, unindo o útil ao agradável realmente. O que parece ser um carrinho de brinquedo nada mais é do que um robô adaptado. Esse é o primeiro protótipo criado com lixo eletrônico e está sendo desenvolvido para percorrer lugares de difícil acesso e quem sabe lá no futuro ser capaz de salvar vidas. Colocando uma câmera em lugares de difícil acesso ou um desabamento, esse robô vai monitorar todo o espaço para saber se não há risco para o bombeiro entrar e poder salvar a vítima. Então esse é o objetivo. Do que depender da vitória, muitas vidas serão salvas. A jovem pretende ser médica cirurgiã e levar para a sala de cirurgia todo o conhecimento que adquiriu em sala de aula. Quando eu tiver capacidade para trabalhar na medicina, eu vou poder ter um protótipo para ele me auxiliar. O que eu não puder ver dentro da pessoa que eu estou operando, ele vai me dizer, tipo, dá um sinal para mim. Aí eu vou lá no lugar que ele está me dizendo e vou consertar o que há de errado. Guilherme e o Macatete, robô de caça, somos cientistas com muita vibração, há 10 mil!